Hoje, sua mãe acabou com a nossa viagem, ela acabou com o abrigo, se acabar comigo o que ela quer, ela está de parabéns. Isis tem certeza de que Helena está por trás do incêndio no abrigo, e ela não é a única que pensa assim. Minha filha, a partir de agora, você está entregue a sua própria sorte, porque eu não vou mover uma palha a seu favor. Elas por Elas Minha filha, a partir de agora, você está entregue a sua mãe, ela está entregue a sua mãe, ela está entregue a sua mãe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.